Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Dentão Eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E estamos começando mais um BDM 4x4 O seu canal de caminante do Youtube E vai ser o seu canal preferido do Youtube Anota aí Você ainda vai falar Nossa, eu quero assistir o BDM Hoje eu estou com saudade do BDM Vamos lá procurar um BDM novo Se você está comprando o nosso canal agora Dá uma ida lá no começo Assiste os primeiros vídeos Vê como é que a gente gravava antes Como é que a gente Veja a evolução do canal Dá uma olhada lá A edição, enfim, tudo E falando em evolução em vídeo antigo Olha o que nós temos aqui Um clássico L200 GLS Quadradinha Motor 4D 56 Esse motor aqui, pessoal É muito problemático, tá? Cuidado, pessoal Tem que ter cuidado com ele Ele é muito milindroso Esse carro aqui é de um cliente Carro muito bom E o... Ele estava no posto E deu um vazamento de óleo no motor Dá uma olhada aqui Olha o tanto que pingou aí Para vocês terem uma ideia Levanta um pouquinho Se o carro, por favor, aí E deu um vazamento Daqueles que deu uma porca de óleo no chão Ele correu, me ligou E eu falei Eu vou mandar o baiano aí E mandei o baiano lá Olha o tanto que vazou óleo Aqui, dá uma olhada Nas corfas aqui Assim que terminar o serviço Que eu vou levar para lavar Para tirar o óleo que pegou Nessas partes de borracha Para não contaminar Não, não, não Está por aí nas borrachas O problema aqui, turma Está na mangueirinha da bomba de vácuo do alternador É do cárter Lá na bomba de vácuo, está vendo? Para lubrificar a bomba de vácuo E ela estourou Ela embixigou Do que ela estourou Jogou tudo por fora Ele lançou no chão Tudo Aí o Messias já trouxe Colocou no elevador E já achou aqui Falando no Messias Perguntou no Messias Aí, Messias Aí, beleza Como é, tá? Aqui, pessoal Olha a peça que deu defeito Olha Estourou, turma Aí, ó Está vendo? A gente vai colocar Essa mangueira aqui, ó A gente vai colocar Essa mangueira A gente vai colocar Essa Para ter uma comparação O tanto que ela esgarçou Como eu chamo Embixigou Ela inflou Inflou Aí chegou no ponto Que chegou no limite dela, né? Saturou E arrebentou, ó Chegou no ponto Que não ia mais E arrebentou A mangueira E dá um E dá um trabalho, turma Para colocar Essa mangueira de volta No lugar Que Tinha que ser original Mas está difícil Achar essa mangueirinha original Aí E aí a gente vai fazer o que? Vai tentar colocar aquela ali Até que a gente ache Um original Para pedir para ele Para chamar ele aqui Para trocar Ô, Messias Vamos passar para ele Tem corfa rasgada aqui De corfa Eu vi corfa rasgada aqui Essa aqui está trincada Essa aqui está ressecada Está vendo? Essa corfa ressecada Ó, trinca aí Logo, logo vai rasgar Essa aqui já rasgou Ó Ou seja O que aconteceu com essa aqui O que aconteceu com essa Vai acontecer com aquela ali Então a gente já vai fazer Esse serviço aí também Já vai passar para ele Para trocarmos essa corfa aí Trocarmos essa corfa Então é isso aí L200 GLS 2002 O ano dela Carro inteiro Bem cuidado O cliente sempre faz serviço Conosco aqui Já aproveitou Já tiramos o óleo fora, né? Já trocou o óleo Já colocou o filtro novo No lugar Ó, o filtro No lubrificante trocado Peraí no meio aí Então vamos trocar o óleo Já vamos ajeitar essa parte aí Para ficar Para ficar 100% né? Vazou bastante óleo Não tem como emendar óleo de motor Nesse caso aí Vazou bastante Nesse caso Que eu estou falando para vocês O óleo Deu um vazamento Bem acentuado Aí você vai Só como diz O que me dá óleo Vou colocar Vai deixar no nível Não, você já troca Já troca de óleo De filtro Eu vou colocar até Militec nesse carro aqui Vou acertar essas coisas Vou dar uma revidãozinha nela No jeito aí Regula freio Engraxar graxa azul Esse veículo aqui Vamos lá falar Na frente dele Essa Hilux Mais nova Ela engraxa só os cardãs Certo? Mas essa caminete É 200 aqui Ela engraxa a suspensão Também ó Tem engraxadeira No terminal de direção Nos pivô Ó do pivô Tá vendo? Engraxadeira aí No braço ciliar No braço pitman Nos terminal pivô Enfim ó Engraxadeira No braço pitman Ou seja Essa suspensão Essa suspensão Dianteira da Hilux Também tem que ser Engraxada Essa caminete Engraxa tanto o cardã Como da Hilux Normal De qualquer outra Mais a suspensão dianteira Essa Hilux Desse ano Desse ano aqui Até aquela A Sport Que tinha aquela Que era mais arredondada A chamada A Hilux Enfim Também engraxa E o alinhamento Pessoal Pra qualquer cardã É aquele vídeo Do alinhamento Da Hilux Tá no canal Aí né O alinhamento de cardã É sempre o mesmo Pra qualquer veículo Tá? Como bem falou Escrito Partes fixas Com as fixas Imóvel com a móvel Nesse caso O olhar do cardã Segue Até o olhar do cardã Aqui ó Beleza? A L200 Não tem luva espiga Aqui na No tubo Porque a luva espiga dela É na saída do câmbio Pessoal Aqui dentro Tem uma luva Aqui tem um eixo E esse eixo aqui Já entra na luva Do cardã Bem aqui dentro Já tem o eixo aqui Bem isso aqui É uma luva Dentro do eixo do cardã Ou seja Não tem luva espiga No cardã Mas tem na saída do câmbio Aí essa luva E essa espiga É um tubo E um pino Ele tem uns dentes Bem altos Assim Dentes Bem Pra aguentar o torque Do carro Aí ele Vai pra frente Pra trás Assim Pra acompanhar O movimento Da suspensão Beleza? Todo cardã Esse aí É o alinhamento básico Pessoal Olhou isso aí Tá certo Tranquilo Tá Como é que tem Aquela música Tá tranquilo Tá favorável Beleza? Então tá Reparo de vazamento Do motor Da L200 clássica Missy engarrado Na orelha E mordendo o nariz Bora lá Então é isso aí Pessoal Tá aí a mangueirinha no local Mangueira nova Tá vendo? Aquela mangueirinha Que vocês viram Que a gente tentou colocar De manhã Não entrou Não entra Ela torce Ela dobra Ela não serve Aí liguei no distribuidor Ele tinha uma última Original Essa é a original Vem essa curvinha Por incrível Que pareça Para fazer essa curvinha Aí Uma mangueira Para entrar E dar trabalho Por incrível Que pareça Quem já trocou Essa mangueira Sabe o que eu estou falando Então já está pronta Aqui a paz Da mangueira Do vazamento E agora Vamos só aguardar O cliente Vê se ele vai autorizar A troca Do Das coifas A gente já colocou Militec Pessoal Nesse carro Já foi adicionado Um militec Ó Isso aqui foi Na soca de óleo Que colocou Colocou militec Nesse motor Aí já Agora estão Cheirando só a coifa Autorizando A gente troca a coifa Olha só O óleo Veio parar Aqui na roda Ele andou Um pouco Esse carro A mangueira Estourou E ele andou Um pouco Esse carro Por isso Que pegou Um pouco Aqui Um pouco Ali atrás Esses Pinhos Aqui atrás É Olha aí Beleza Mitsubishi L200 GLS Ano Modelo 202 03 Uma famosa Quadradinha Motor Motor 4D 56 O cliente Autorizou Fazer a troca Da coifa Da moço Net Da 300 Nesse caso Aqui Esse lado Estava ressecado Este lado Estava Rompido E lá Estava ressecado Então já trocou Já trocou Já trocou Já trocou Já trocou Já botando de volta Galera Olha aí A coifa Boa Bem resistente A borracha Esse lado Também Já está Borracha Nova Ó No lugar Aqui Pessoal Para chegar Nesse semestre Tem que desmontar A submissão Inteira O Messias Já desmontou Já colocou De volta Onde Ele está Muito rápido Esse menino E aí Já desmontou Roda livre Graxa Azul Montando Certinho Então aqui No serviço De vazamento Da L200 Quadradinha Está Prosseguindo Aqui Com a troca Da coifa Da moço Net Então é isso Aí turma Aí turma A L200 Quadradinha Serviço Pronto Finalizou O serviço Dela de coifa O vazamento Do motor Vamos pegar Para o cliente Agora Gostou Do nosso Protocolo De atendimento Gostou Da nossa forma De trabalhar Será que seu carro Aqui na Águia Automecânica Será um prazer Atendê-lo Águia Automecânica Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo Vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Tchau